E salve, salve galera do YouTube, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui é especial, tá? É um desafio que eu fiz pra platinar o Mortal Shell. Pra platinar ele, você tem que zerar o jogo sem carcaça. Então, você fica com um belisco de vida, como vocês estão vendo ali embaixo. E você não pode tomar nenhum dano. Qualquer dano, independente do que seja, flecha, qualquer coisa, você morre, tá? Então, eu decidi fazer um vídeo separado aqui, mostrando como foi a luta contra todos os bosses do jogo. Todos os bosses principais, né? Ou tem um secundário ali também, que é a Grisha, bem no comecinho ali. Tudo mais é isso. Fique aí com como foi, né? Matar todos os bosses sem tomar dano. Aliás, foi gravado em live aqui no canal. Então, ativa o sininho aí e não perca nenhuma live, que foi muito interessante. E hoje eu platinei ele. Então, fiquem com o vídeo. Bom, essa é a Grisha, um boss secundário. Porém, pra pegar uma lança, precisava matar ela ali. É bom pra ganhar umas almas também, né? E é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Nossa, como que não pegou isso? Ainda bem, né? Vamos lá. Vamos! Vamos! Fica no chão, rapaz. Bom, aqui tem outra Grisha, porém essa Grisha é boss principal. É obrigado a passar por ela. Bora, Grishas. Nossa, o Matel ganha troféu, né? Troféu. Diferente Kings of Grisha. Derrote todas as formas da Grisha. Boa, chat! Muito difícil. Esse é o primeiro Martyr, é boss principal também. Dessa vez é boss de gelo. Very amazing. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O que é isso? Bora filho do Bill Bora Bill Ó, tô sem uma barrinha da determinação, mano Não, dança das espadas Podestes de vez Esse golpe é de cair o pé da perna Ok Mano Vamos Vamos Só for Dudu chegar Ah, poxa Fala dele E agora temos o Cruz Fix O bi nascido Esse boss, ele é muito difícil, tá? Ele é o penúltimo boss do jogo Então, esse deu um trabalhinho Mas tá aí também Essa primeira fase Ele é mó fácil, mano Na real Agora que eu, tipo Parei pra analisar O moveset dele Ele é muito fácil, mano Caraca, já? Pô, começou agora, irmãozinho? Ó o tanto de dano que eu dou, mano Perigoso, mas é só o pulo dele, né? Isso aí, ó Ó, isso é burro, personagem Quase que não carregou a tempo, mano Tá Tá Tá, muito fácil, mano Agora é acertar o Perl, tá? É isso Fala dele Acerta o Perl, mano Agora tem que acertar o Perl mais uma vez É vala Ah, moleque Que doido Vambora Vambora Isso Eu não sei, mano Sinceramente Não sei por que colocaram isso Mas quando ele for cair Eu tenho que afastar Aí, quando ele cai desse jeito aí, ó Quando ele vai cair desse jeito Ele dá dano Aí, ó Eu tenho que afastar Aí depois encostar Eu tenho que afastar Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.